Não Tenhas Medo Vim aqui, brincar contigo Ser amigo Vim aqui, brincar contigo Ainda que não pareça Temos asas aqui Mesmo que você não veja Olha como voamos Ainda que não pareça Temos asas aqui Mesmo que você não veja Olha como voamos Ser amigo Vim aqui, brincar contigo Ser amigo Vim aqui, brincar contigo Temos asas aqui Também vou... Legenda por Sônia Ruberti